Salve galerinha do YouTube, beleza? A Raquel, a Thaís de BR, galera, se precisar de mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo as ilhas mais emocionantes do My Singing Monsters. E aí, galerinha, aqui no canal já fiz vários vídeos falando de ilhas do jogo, desde as ilhas mais relaxantes até as ilhas mais animadas, mas hoje a gente vai tá analisando a música das ilhas para encontrar as ilhas mais emocionantes do jogo. Seja uma ilha que tem uma música que te deixa bastante emocionado pela música ser muito linda, ou por uma ilha ter uma parte da música que realmente é bastante emocionante. Realmente existem algumas ilhas do jogo que tem partes muito emocionantes e com certeza a gente vai tá vendo nesse vídeo de hoje. Então se você já gostou dessa ideia de vídeo, deixa o likezão aí, é claro, bora lá tá vendo as ilhas com sons mais emocionantes do jogo. Então já pegue seus lencinhos aí e não chore vendo esse vídeo aqui, se chorar vai ter que dar like. Bom, galerinha, vamos começar com uma ilha que com certeza é uma ilha que tem uma música muito emocionante e com certeza foi uma das primeiras ilhas do jogo que chegou com esse estilo de música. E mano, essa ilha eu tenho certeza que todos de vocês vão concordar comigo que pode ser talvez a mais emocionante do jogo. Até mesmo pelo que ela significa, que é a Ilha de Ouro. Sim, galerinha, a Ilha de Ouro tem partes bem emocionantes, tem partes muito animadas, tem partes mais calmas, mas com certeza essa ilha em si, toda a música dela é muito emocionante. É uma ilha que tem várias partes da música que realmente, se você escutar, mano, dá uma sensação muito emocionante. Quando você coloca os monstros nessa ilha e finalmente completa ela e você para pra escutar a música, parece que é meio que uma recompensa por você ter chegado em um nível tão avançado no jogo. Mano, e na minha opinião essa ilha realmente representa isso, como se você tivesse chegado ali no máximo do jogo e essa fosse a sua recompensa. Você jogou por tantos anos e agora você pode ter a Ilha dos Céus completa. Não a Ilha de Ar, mas sim a Ilha do Céu do jogo, aonde os monstros estão todos juntos cantando felizes. Uma música muito emocionante. Cara, essa música realmente é muito emocionante. Eu adoro a Ilha de Ouro. Vamos agora pra uma ilha que ela tem um som sim bastante emocionante, mas com a chegada de um monstro lá melhorou muito mais isso. Eu estou falando da nossa queridíssima Ilha Etérea, galera. Sim, a Ilha Etérea na minha opinião também tem um som bastante emocionante. Sim, a Ilha tem partes da música que são também calmas, outras mais animadas, com a Ubi Box rara também. Mas com certeza a parte do Monculus, cara, é muito emocionante. Vou contar outras partes da música que tem outros monstros que também tem sons emocionantes, como o próprio Fang, Shugo, Melo e vários outros. O próprio Phantom Mew nessa ilha faz um som muito emocionante. E é claro, mas na minha opinião, a parte do Monculus realmente nessa ilha fez ela ter um toque especial bem mais emocionante. Eu também adoro a Ilha Etérea. E mano, se você pegar e escutar essa música com bastante atenção, eu tenho certeza que você pode até se emocionar com ela. Foi uma ilha que ela, sim, tinha um som emocionante antes, era calmo e emocionante ao mesmo tempo. Mas depois da expansão de fogo, rapaziada, essa ilha ficou bem mais emocionante. E eu estou falando da Ilha de Owl. Não, galerinha, calma aí, eu estou errando muito hoje. Não é Ilha de Ouro de novo, é a Ilha de Luz. Sim, galerinha, depois da expansão de fogo, a Ilha de Luz ficou muito mais emocionante do que ela era antes. Sim, antes ela tinha um som bem emocionante, junto com o nosso queridíssimo Rabia Calumia fazendo o seu som, a Suza. Sim, tinha um som muito emocionante. Mas galera, depois da chegada do Tiawa e do Yelmut nessa ilha, meu parceiro, o som ficou muito mais emocionante. Cara, ficou algo incrível, ficou perfeito o som dessa ilha, de verdade, mano, ficou maravilhoso. E realmente, mano, hoje em dia, se você parar e escutar muito bem a música dessa ilha, cara, você se sente emocionado. É uma música bonita, os monstros ali, mano, a melodia deles, a música de fundos instrumentais são bem emocionantes. E a música é linda, muito linda. Eu tenho certeza que ela é uma das ilhas mais emocionantes também do jogo. Boa, e agora indo lá para o My Sigmonsters Down of Fire. E a, entre aspas, última ilha do jogo também é muito emocionante. E eu estou falando da Star Range. Sim, galerinha, a Star Range, na minha opinião, tem um som muito emocionante, cara. A música dessa ilha é muito linda. Quando você está escutando e escuta, mano, a voz da Galvana nessa ilha, meu parceiro. Junto com os instrumentais ali, cara, não tem como. É uma música linda, uma música linda de se ouvir, que você pode até se emocionar escutando. Realmente é muito bonita a música da Star Range. Todos os monstros instrumentais têm sons lindos. Realmente tem aquele toque dos primeiros monstros do universo do jogo, né, mano? Tem aquele toquezinho especial. E a música dessa ilha é perfeita. Eu prefiro muito mais a música da Star Range do que a música da Ilha Celestial, na minha opinião. E é claro, mano, a parte da Galvana junto com o Mecalodia e o Geleirinho, cara. Essa parte é emocionante demais. E é perfeita. A música da Ilha Celestial A música da Ilha Celestial Bom, e outra ilha que também ficou muito emocionante, galerinha, que eu citei recentemente no canal dos monstros que salvaram a ilha. Que o último monstrinho que chegou lá realmente mudou muito a música da ilha, na minha opinião, que eu estou falando da Ilha Mítica. É, galerinha, a Ilha Mítica também, na minha opinião, depois da chegada do Zumbida, se tornou uma ilha também que tem uma música muito emocionante. Porque o som do Malanervo e o som do Zumbida nessa ilha, mano, ficaram lindos. Sério, mano, quando você escuta a ilha após a chegada do Zumbida, é outra coisa. Já tinha a voz ali do Avestruz Alto Avoz, que já era muito emocionante. Tinha uma música com um som bem calmo. Tinha o Strombone, tinha o D-Jobi, mas com a chegada do Zumbida, cara, essa ilha ficou muito mais emocionante. Cara, o som do Zumbida é tão épico nessa ilha que eu tenho certeza absoluta que ela mudou totalmente de sentido com a chegada dele. Saiu de uma ilha mais calma, um pouquinho emocionante, para uma ilha com a música simplesmente super emocionante. E, mano, essa ilha tem um som lindo. Mano, sério mesmo, Zumbida na Ilha Mítica é algo absurdo. De verdade, só escuta aí. Mano, sério mesmo. E voltando novamente para o Dawn of Fire e mais agora para a ilha principal do jogo, que é o Continente. Sim, rapaziada, o Continente também é uma ilha que tem um som muito emocionante. Não em toda a música, mas em uma parte específica. Essa parte final da música, mano, quando o Esponjo começa a fazer o seu som junto com o Pioflau, cara, essa parte da música é muito emocionante e é muito linda. No começo da música, em outras partes, é mais calma, é mais animada, é muito interessante. Mas essa parte final, cara, é emocionante demais. É muito lindo o som do Continente nessa parte. É uma das minhas partes favoritas e eu acho que no Continente é a minha parte favorita. Mano, muito emocionante ver os monstrinhos bebês ali fazendo essa musiquinha tão linda e tão perfeita para a gente poder escutar. Bom, e agora por último. Mas não menos importante, rapaziada, uma ilha que tem sim uma letra emocionante. Ela em si não pode ser tão emocionante na batida, nos monstros instrumentais, mas a letra dessa ilha, eu tenho certeza que se você for Sad Boy, você fica muito triste escutando. Que é a Ilha de Frio, né, galerinha? Não tem como. A Ilha de Frio tem uma música, né, mano, que até chega a ser triste. É tão emocionante que chega a ser triste. Que no caso é a canção dos herdos nessa ilha, que praticamente eles cantam Nobody Likes Me, que no caso seria Ninguém Gosta De Mim. Bom, e se você aí talvez se emocione facilmente, fique com dó dos monstrinhos. Quando você escuta essa música, com certeza você fica muito emocionado. Porque até eu fico com dó dos monstros, mano. Eles cantando desse jeito, cara, eu fico triste, eu fico emocionado. E aí, rapaziada, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando, galerinha, se você curtiu aí, deixa o likezão, comente ideias de vídeos. Tamo junto. É nóis. E é claro, comenta aí, qual dessas ilhas é a mais emocionante pra você? Você já chorou escutando alguma Ilha de Micefrio Monsters? Comenta aí, mano. Isso é normal, também já chorei já. É nóis, tamo junto.